A chuva voltou com força em Goiânia e região metropolitana. Várias árvores caíram e 30 equipes de remoção de galhos e troncos trabalharam na remoção para limpar a cidade. Foi tanta água que a marginal Botafogo quase foi invadida pela enxurrada. Em Aparecida de Goiânia, a força do vento provocou a queda de uma árvore e um motociclista morreu. Essa casa, que fica num condomínio de chacras, ficou completamente alagada. Segundo o gerente do CIMEGO, a chuva que caiu na capital foi bem irregular, sendo mais forte somente em alguns locais. Choveu 50 milímetros aqui na região centro-leste de Goiânia. Nas regiões norte, 10 milímetros e na noroeste caiu pouquíssima chuva lá, quase nada. Então foi uma chuva muito localizada. Esse equipamento, que fica no autódromo de Goiânia, é quem faz a medição do volume de chuva na região centro-leste, uma das mais afetadas no temporal. Com mais de 50 milímetros de chuva. Em Aparecida de Goiânia, o índice registrado foi de 79 milímetros de chuva em apenas duas horas. Desde que começou a chover, não parou mais. Aqui em Goiânia e também na região metropolitana. Como agora, por exemplo, olha, está chovendo. E você que está em casa, pode se preparar, porque o final de semana já chegou. E segundo especialistas, com esse céu fechado, do jeito que está agora, a previsão é de muita chuva para sábado e domingo. E essas chuvas podem ser localmente fortes. O que a gente fala localmente é assim, aquela chuva intensa cai num local ou num município. E essas chuvas intensas, nós estamos aí com previsão de 100 até 150 milímetros de chuvas intensas aí na parte centro-norte e um pedaço da região sudoeste também, chuvas um pouco mais intensas aí que podem trazer algum transtorno. E a notícia de mais chuva deixa apreensivo quem mora nas áreas de risco. É o caso do seu Jeromim da Carroça. A gente fica muito com medo, né? Você vê se o meu trem acabou tudo aí, ó. Minha carroça ali, agora eu falo que não é carroça, é minha BMW que eu tenho, né? Que eu tenho do meu ganha-ponto, eu trabalho todo dia. Agora esse dia eu estou andando com meu carrinho e fica caro para mim, fica caro. E minha carroça aí parada. E aí E aí E aí E aí O que é isso?